Oi gente, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de forma de silicone, uma forma mais profissional que eu prometi para vocês. A lista do material eu estou deixando aí no box de informação. Se você gostou da ideia de hoje, já deixa aí seu joinha para ajudar o canal. Qualquer dúvida, deixe também nos comentários. Agora, vamos ao passo a passo. Então, aqui eu vou utilizar esses dois modelinhos de... feito de resina. E para começar, eu tenho que fazer aqui uma caixinha. Eu pego um pedaço de papelão, centralizo aqui a peça que eu vou tirar o modelo. Deixo aqui um ou dois centímetros de distância. Eu faço aqui uma marcação primeiro com estilete, só para fazer uma dobradura. E a segunda marcação, eu tiro aqui o excesso do papelão. Então, eu vou deixar aqui uma dobra de uns dois centímetros, com espaço aí de um centímetro, um centímetro e meio. Em cada lateral da minha caixa. Depois, eu dobro a caixa e vou vedar com uma fita crepe. Eu vedo bem para que não escorra o silicone na hora que eu colocar aqui. E aí, eu posiciono, então, as peças que eu vou tirar o molde. Vou fazer a colagem aqui com uma cola instantânea, mas pode ser também com uma cola normal, uma cola branca. O ideal é que você vede bem, passe bastante cola, para que o silicone não entre por baixo da peça. E agora, eu passo um pouquinho de vaselina. Se você não tiver uma vaselina líquida, pode ser um pouco de óleo, para quando eu colocar aqui o silicone, ele não grudar na minha peça. E aqui, eu vou utilizar um silicone líquido. Esse silicone, é só você entrar aí na internet, se você tiver interesse. Pesquise por silicone líquido. Ele vende, assim, em potinhos de um quilo. E o preço desse silicone, tem de várias marcas, e ele vai aí de 35, 36, daí a 38 reais. Para essa peça que eu vou tirar, eu vou utilizar mais ou menos 200 gramas. Como eu vou pesar isso? Eu pego uma balancinha, ou então, se você não tiver uma balança, você pode colocar mesmo direto no potinho, assim, no copinho de 200 ml. Aí, dependendo do tamanho do molde que você quer tirar. A proporção tá aí na tela, de catalisador que a gente vai usar aqui para o silicone. Cada 100 gramas da borracha de silicone, a gente usa 3 gramas de catalisador. Também, colocar um pouquinho mais, não tem problema. Você não pode colocar menos que isso, mas você pode colocar aqui até 90 gramas, 100 gramas, não vai ter problema do catalisador. Então, aqui eu coloquei a borracha de silicone aqui no potinho, e agora sim eu venho com o catalisador. Aí, eu jogo aqui. Aqui, no meu caso, eu coloquei bem mais que 3 gramas. Mas, como eu falei, não tem problema, mas a indicação do produto é 3 gramas de catalisador para 100 gramas da borracha do silicone. Depois que eu fiz isso, eu misturo bem com o palito. Ele tem um cheiro, esse produto, mas não é tão forte. E agora, eu venho colocando aqui na minha peça. Primeiro, eu vou passando com um pincel, para que não fique nenhuma bolha. Então, eu passo aqui sobre a peça. E depois que eu cobrir, aí eu jogo o restante do produto. Aí, eu venho, eu bato bem, ele vai começar a sair algumas bolhas. Então, você tem que bater bem, porque senão a forma vai ficar com bolhas. E aí, eu dou uma olhada. Aqui, a minha forma, ela ficou um pouco rasa. Então, corre o risco de rasgar e minha peça ficar aqui aparecendo. Então, eu vou colocar aqui mais um pouco, meio copinho de silicone. Coloquei mais um pouquinho do catalisador. Misturei e venho completando aqui. Isso antes de deixar a borracha secar. Essa borracha, ela vai começar a secar completamente a partir de uma hora. A recomendação do produto é umas quatro horas, mas a partir de uma hora, ela já vai estar bem seca. Então, aqui, como eu falei, eu deixei aqui descansando por uma hora. Aí, dá para você ver o quanto que ela já ficou bem dura. Aliás, ela já endureceu completamente. Aí, eu venho, tiro aqui o papelão, né? A forma de papelão que eu fiz. É bem gostoso fazer esse tipo de forma, que você pode aí tirar de várias peças. Aqui no fundo, só tomar cuidado para não quebrar a peça que você está tirando o molde. E aqui, olha, já saiu perfeita. Ela sai perfeita. Dá para você fazer, tirar peças, vender a forma, vender as peças. Pode colocar aí, fazer peças de gesso, de resina ou de massa de biscuit como essa aqui que eu estou fazendo. Tem receita dessa massa aí no canal também, eu vou deixar o link. Assim que eu já coloquei a massa, eu tiro aqui a rebarba do excesso. E aí, eu já posso desenformar com a massa molhada mesmo. Depois, ela seca já fora da forma. E aí, gente, fica perfeita. A forma ficou perfeita, sem nenhum buraco. Dá para você tirar aí várias peças para você utilizar no seu trabalho. Ou para você vender as peças. Ou então, você fazer forma e você também pode vender as formas. Espero que você tenha gostado, então, do vídeo de hoje. Se gostou, deixa aí seu joinha. Qualquer dúvida, é só deixar no comentário. Beijo e até a próxima.